Isso aí eu tenho refletido um pouco sobre o investimento familiar. Porque é o seguinte, você, quando investe, se você investir, o Barsi falou que começou com R$500 por mês. Se você começar com R$300 por mês, em 10 anos, você transforma o seu patrimônio em mais ou menos R$69 mil. É um bom dinheiro, mas não muda a vida da maioria das pessoas. Só que se você investir por 100 anos, R$300 por mês, sem descontar a inflação, você chega em R$4 bilhões. Só que assim, você não consegue investir por 100 anos. É, 100 anos ainda... Não é? Só tem uma forma de investir por 100 anos, que é você investir de uma forma familiar. Exato. Ou seja, você investindo por gerações de gerações. Por isso que é importante você levar o conhecimento dentro de casa também sobre investimentos, porque vira algo muito poderoso. Às vezes a gente vem de uma família onde o pai deu tudo, carinho, amor, etc., mas você saiu do zero em dinheiro. Quando você sai do zero em dinheiro, você não tem o compounding em cima disso. Sim. Agora, quando você sai de algum lugar, essa multiplicação e perpetuidade familiar faz muito sentido. Por isso que eu acho que essa metodologia da família Barça é tão importante para os brasileiros que estão assistindo a gente aqui. Muito. E até aproveitando esse gancho...